O Zé Gilberto não esqueça da viola, sabada não precisamos apresentar O Pato Alcina é meu grupo forte, caipira, todo mundo é ruim e você pode confiar E o que tiveram seu poder bom, passa o favor, também pode convidar Só que o cara precisa de ser esperto, é quem tem palha, a dura já apresentou o pular O Zé Gilberto não passa lá, o Zé Gilberto não passa lá, você sabe o que me encontra, você tem meu interesse, você tem meu interesse O meu passa sem lembrar daquele tio, faça o favor, não precisa convidar Eu tô falando é daquele tio, do pinto, ele anda em pesado, está querendo obrigar Meu tio ganhou o pinto, peça-se, garoto de briga, o dia gostou dele, começou a fazer intriga Até lá, até o pinto, dentro da casa, quando mora, o meu tio só adivinar, só deixar o pinto na hora E-pe-pe-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi E aí